O primeiro passo é configurar um novo documento, aí eu venho em File, New Project, e aí eu posso escolher aqui dentro de alguns presets o que eu quero, eu vou colocar já o padrão FullHD, 1280p, ok, posso colocar aqui o nome do projeto, aula, bom, ele já recriou o meu projeto nos padrões selecionados, uma coisa interessante aqui é que o Tupi, ele tem um layout muito fácil de se entender, para quem já conhece outros softwares de animação também, que trabalham com animação nesse estilo, né, de animação quadro a quadro, aqui eu tenho o zoom da minha janela, eu posso alterar esse zoom, posso utilizar a rodinha do mouse para fazer isso também, ok, posso digitar um valor para eu ter uma janela mais, que me atenda melhor, posso rotacionar a área de trabalho para poder eu desenhar melhor, eu acho isso muito interessante, isso não é novidade, muitos softwares tem isso também, mas isso no Tupi fica bem aqui abaixo, nessa janela de ferramentas, ok, bom, para desenho, eu tenho a tinta e eu tenho o pincel, eu prefiro desenhar com pincel, porque o meu primeiro desenho é sempre um desenho bruto, um rabisco, né, ou raf, e aqui eu tenho na minha cena 1, por exemplo, as minhas camadas, os meus layers, e aqui é que eu vou começar a desenhar, cada camada dessa pode ser um objeto a ser animado, vou mostrar um pouquinho disso aqui agora, bom, selecionei meu lápis para desenho, posso vir aqui, nessa janela, escolher a cor que eu quero para esse lápis, como também posso escolher aqui, a quantidade de suavidade que ele vai dar para cada vez que eu desenhar um traço novo, nessa outra opção aqui, eu tenho o tamanho da ponta, o tipo de ponta e o tipo de finalização do traço, ele pode ser arredondado, pode ser quadrado, ou pode ser achatado, ok, e eu tenho o tipo de pincel aqui também, que eu posso estar trocando, mas para esse tutorial, vamos utilizar o padrão, bom, nesse layer 1, o que eu vou fazer, a princípio, é a base do desenho que não vai ser animada, ou que pouco vai ser animada, no caso, eu vou fazer uma cabeça de personagem, e eu vou animar, vou fazer uma animação simples, né, de alguns quadros, só dos olhos se mexendo e da boca, para poder estudarmos apenas o software aqui, então, a primeira coisa, eu vou selecionar aqui uma cor base, para eu desenhar essa cabeça, vou fazer um desenho muito simples, tá, muito simples mesmo, eu posso, se eu quiser, eu posso editar aqui o valor dessa suavização, para o meu traço, olha, quando eu desenho, vocês podem notar que ele suaviza um pouco, esse traço, olha, eu posso aumentar isso, ou diminuir, por exemplo, se eu colocar um valor maior, 3, ele suaviza muito mais, e eu tenho maior diferença, quando eu faço traços muito pequenos e próximos, uns dos outros, tá, só para vocês terem uma noção, do, um pouco do, dessa ferramenta aí, bom, fiz aqui uma base muito simples, ok, para que a gente possa utilizar, é, bom, esse layer 1, eu vou deixar para cabeça, ok, eu vou criar um novo layer, que vai ser para os olhos, eu vou mudar a cor aqui da ponta, para facilitar o entendimento do que vai ser animado, vou colocar a laranja, por exemplo, vou desenhar o primeiro olho aqui, a primeira posição de olho, na verdade, né, vou diminuir essa suavização aqui, voltar para a 2, que é a que eu gosto de usar, que ele interfere menos no que eu, no que eu rabisco, e eu estou rabiscando bastante mesmo, para vocês verem aí, a, a ferramenta em ação, bom, eu vou tratar como olho, também, essa área, é, daqui de cima, inclusive as sobrancelhas também, vou até fazer aqui, ó, poderia fazer isso em uma camada separada, mas, vou fazer aqui, vou criar uma nova camada, para a boca, vamos mudar de cor também, eu tenho laranja, ok, vou colocar verde, muito bem, vou voltar aqui para o layer 1, vou desenhar o nariz, que eu não tinha desenhado, bom, então no layer 1, eu tenho a base da minha cabeça, no layer 2, eu tenho o olho, e no layer 3, eu tenho a boca, bom, eu quero que os olhos pisquem, por exemplo, então, eu venho no layer 2, vou voltar para a minha cor aqui, laranja, eu vou fazer os olhos piscando, começando a piscar, né, eu tenho um, 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 um frame nesse layer 2, um quadro, eu vou desenhar o segundo quadro, primeiro eu vou fazer ele, ele abrindo um pouquinho, para depois piscar, fazer as sobrancelhas, um pouco mais elevadas, a boca, por enquanto, eu vou deixar como ela está, vou continuar desenhando aqui os olhos, lembrando que o que eu faço aqui, é uma coisa muito simples, para que a gente estude, um pouco do software, na verdade, mostrando, obviamente, um pouquinho da técnica, de animação, tá, o Tupi é um software muito simples, de se usar, ele ainda está em fase de desenvolvimento, tem algumas coisas para serem mexidas, tem alguns pequenos bugs, mas ele é 100% funcional, por exemplo, na forma como eu utilizo, que é para fazer uma animação bruta, eu vou colocar uma, uma, uma piscada de olho bem lenta, tá, não vai ser aquela piscada normal, que a gente dá, mas ele, na verdade, fechando, e abrindo os olhos, vocês notam que as vezes, quando eu faço o traço, quando ele tenta acertar, esse traço, ele acaba, criando pequenos borrões, que são, na verdade, esses pequenos bugs, que eu falei, mas isso não me impede, de, de utilizar o software, bom, fiz aqui, todos os meus frames, do olho se fechando, agora eu vou colocar ele, abrindo novamente, eu poderia copiar, até os frames, para facilitar, né, e voltar, para a posição inicial, mas eu vou desenhar mesmo, porque, na verdade, ele vai abrir os olhos, bem mais rápido, do que ele, do que ele fechou, que é o vil do E Bath hard, sem gidemie o ver suficiente, eu vou desenhar mesmo, do que ele ficasse, Tem aqui os frames e a cabeça Para ela aparecer durante o restante dessa animação Desses quadros aqui Eu tenho que avisar para o software Que eu quero que ela se repita Como é que eu posso fazer isso? Muito bem Quero copiar esse frame para o restante Então eu venho com o botão direito Seleciono esse frame Copy frame E paste in frame Faço isso com os outros Botão direito em cima dos outros Paste in frame Opa Paste in frame Mesma coisa eu farei aqui com a boca Eu vou copiar o primeiro frame Colar nos outros Pronto Vamos ver como é que ficou? Vou em player E play Estou com 25 fps Mas eu poderia botar uma taxa menor De frame rate Para poder Estudar o que eu fiz Então aí Temos essa pequena demonstração do Tupi É um software bem tranquilo de se usar Bem fácil Ele exporta também em diversos formatos Posso deixar em looping isso aqui também para a gente ver E posso exportar E posso exportar Apertando o botão de exportar Ele me fornece Essas opções aqui Opções de vídeo Sequência de imagens Bem Escolhendo a opção de vídeo que eu quero Por exemplo Me pegue vídeo Posso vir Na próxima opção Ele me pergunta qual cena eu quero Seleciona a cena Que eu quero renderizar E aqui ele me dá o tamanho Eu posso reescalar o tamanho Para um tamanho final E a quantidade de frame rate De frames por segundo Bom, fazendo isso Apertando exportar Ele gera para mim Um arquivo mpeg Então Esse foi o tutorial de hoje É uma animação quadro a quadro Bem simples Na verdade Para demonstrar o uso Do Tupi Magia 2D